Eu posso dizer que sou de facto um entusiasta da lusofonia e há uma razão muito simples. Foi um homem que também trabalhou nesta casa, o Nuno Pecacis, que também me tentou logo muito cedo fazer parte da equipe dele para podermos realmente preparar pessoas da lusofonia. Eu hoje tenho muita gente formada que eu, na lusófona, consegui realmente estar disponível para apoiar. Por isso eu direi a essa gente toda, porque corri a Angola, corri a todos esses países, mas com muita permanência em Angola, dizer que têm de facto um país maravilhoso, lindo, com meios, precisam, de facto, é que esta mensagem que estou aqui deixando e se chegar aos ouvidos, que saibam ser felizes, lutem, têm meios para poderem lutarem, mas há uma coisa que têm de facto de prepararem, é no campo da formação e da área da cultura. Eu, é uma coisa que ainda hoje fiz, estive em Timor, orientei escolas, recuperei escolas e a Angola também é uma missão que eu também levo comigo, é recuperar estes meios, porque há um país que é rico, mas precisa também de ajuda, precisa de declaração das pessoas que realmente possam poder. Há meios, há formas e tem que haver atitudes e atitudes são dos naturais de lá. Há meios, há formas e tem que haver atitudes e atitudes são dos naturais de lá.